Olá, gente! Tudo bem com vocês? Olha meu mexuquinho! Bem-vindo ao Artrite Gematóide, Muita Lenda Juntas! Eu sou a Renata. Pra você que tá chegando agora, esse é um canal que fala sobre todos os tipos de artrite, fala sobre todas as doenças autoimunes, reumatismo, lupofibromialgia e qualquer outra doença. A gente compartilha junto, a gente tira dúvidas junto, de uma maneira que a gente entende, né, gente? Como que vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês. Olha, gente, consegui fazer mexuquinho aqui, ó. Como eu não tô com a mão muito dolorida, consegui. A gente que tem artrite, né, às vezes tá com a mão ruim, né, tá com o braço ruim, não dá nem pra abrir. Não dá nem pra abrir, não dá nem pra apertar o controle da televisão. Aí eu consegui fazer um mexuquinho, falei, vou fazer um mexuquinho para eles, olha só, minha mexuquinha. Como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Comeu bastante na ceia de Natal? Muita rabanada? Ai, delícia, né? Espero que vocês estejam bem, tá, gente? Espero que esteja tudo bem com vocês. Que Deus o abençoe, continue abençoando você e sua família. Eu brinco assim um pouquinho pra gente distrair, né? E hoje o vídeo, eu já tinha feito esse vídeo, acho que no começo do canal, mas a moça mandou pra mim lá no Instagram, a Mônica de Lima, eu acho o nome dela. Mônica de Lima Souza. Mônica, beijo pra você. Ela mandou lá no Instagram que ela queria saber se realmente a artrite é doença de pessoa idosa, porque ela tá tendo umas perguntas meio chatas, meio bestas de alguns maus informados, sabe? Que ficam falando que ela tá inventando, gente, que a artrite é a doença de velho. Ai, meu Deus. Porque a gente ainda tem que ouvir isso, gente, no século XXI. Com a internet aí bombando com muita informação, ainda tem uns perturbados, uns perturbados, que ainda fica falando que a doença de velho é só preconceito, né? Tem umas senhorinhas aí que dá um show em mim, gente. Dá um show em mim, sabe? Não é doença de velho, mas eu fiz um vídeo falando sobre isso pra tirar dúvidas da Mônica, tá? Se você tiver alguma dúvida também, você fica aí e assiste o vídeo até o final, tá bom, gente? Pra vocês tirarem todas as suas dúvidas se realmente é doença de velho. Ai, Senhor, dá a impaciência. Mônica, não, não manda, não. Eu ia falar pra você mandar plantar batata, né? 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 Essas pessoas... Porque a gente fica... A gente tá tão frágil, né? A gente tá tão frágil. Ainda tem umas pessoinhas, né? Que ainda fica... Mas tudo bem, né? Fazer o quê, né? Gente, se fosse alguns anos atrás, eu ia chorar, ficar deprimida. Mas agora isso aqui eu faço? Eu tô risada. Mônica, dá muita risada, tá? Você fala assim, ó... É, dois velhinhos. Sou velhinha. Preconceito, discriminação, falta de informação. E falta de respeito. Eu já te conheço isso comigo uma vez. Deu... Deu estar andando e eu tava mancando muito, muito, muito. E a pessoa falou assim, nossa, mas tá mancando? Machucou o pé? Não, só pessoa que você nem conhece na vida, que tá passando a roupa, essa pergunta... Mas tá mancando, machucou. Eu falei, não machucou. Eu tenho uma triste, tô com Joanete. Eu falei, nossa, é tão nova. Tão nova. O que isso tem a ver? Ai, senhora. Mas enfim. Aí eu fiz um vídeo pra tirar, pra mostrar, fiz um vídeo pra Mônica. E eu quero, Mônica, que você me mostra pra essa pessoa aí desatualizada, né? Enfim. Vou fazer o vídeo. Será que a artrite reumatóide é uma doença só pra velho? Então tá, gente. Então, ó. Fica com o vídeo. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Faz parte aí das redes sociais. Compartilha. Mostra pra todo mundo. Se tem um conhecido, a vizinha, a prima, a mãe que tem, mostra pra ela. Daí vai tirar dúvida de uma maneira que ela vai entender. Não é verdade, gente? Então é isso, meus amores. Espero que Deus abençoe vocês. Que vocês estejam bem. Tá bom? Que tudo vai dar certo. Tudo, no final, tudo fica ficando certo, gente. É uma maneira ou de outra, né? Espero que sim, ó. Um beijo. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Os corações de vocês. Os seus familiares. Pra que eles possam apoiar vocês. Entenderem vocês. Tá bom? Pra gente tentar levar o máximo possível, né? Na esportiva. Mas é meio difícil quando a gente tá em crise, né? Meio difícil, né? Mas tudo bem, né? Vamos ver, né? Deixa aqui nos comentários. Vocês já passaram por isso? A pessoa falar que a artrite é doença de velho, de idoso. Então, paciência. Tem idoso aí que dá um show danado aí, ó. Eu que tô idosa. Eu que tô velha, assim. Tá bom? Um beijo pra todos vocês. Segue a nossa fanpage aqui. Nosso Instagram. Já já eu faço grupo no Face. Enfim. O que vocês sabem, né, gente? Se inscreve no canal se não é inscrito, hein? Tá perdendo. Tá perdendo. Grande abraço. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Um bom final de semana. Que é até segunda, hein? Ó. Segunda-feira é compromisso comigo aqui, hein? Ai, ai, ai. Beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Um vídeo. Será que a pessoa que tem artrite, hematóide, é velha? Beijo. Fiquem com artrite, hematóide, muito além da Ju. Fui. Fui. Se engana as pessoas que acham que reumatismo, artrite, enfim, esses tipos de dores são típicos de pessoas idosas. O reumatismo, artrite, se refere a qualquer dor nas articulações e se engana quem pensa que é doença de velho. Bom, você sente dor nas articulações? Tem lúpus, artrite, artrose, fibromialgia? Então, cada doença tem sua característica. Artrite, hematóide ocorre quando há uma alteração do sistema imunológico que ataca as articulações. Os sintomas mais comuns são dor, edema, calor e vermelhidão nas articulações, rigidez na parte da manhã, deformidade das articulações. A artrite não tem cura nem prevenção, mas pode ser controlada. Já a artrose ou osteartrose é diferente da artrite hematóide. Ela não é uma inflamação, ela é um desgaste da cartilagem das articulações. Nas mulheres, acomete mãos e joelhos. Nos homens, articulação coxo-femoral. Exercícios físicos são indicados para prevenção. Outra doença reumática é a gota, uma inflamação das articulações por acúmulo de ácido úrico. Aparece principalmente nas articulações do dedão do pé, tornozelos e joelhos. Os sintomas são dor aguda e inchaço. Não há cura definitiva, mas dá para controlar os sintomas. O lúpus afeta vários órgãos e é uma doença autoimune. Os sintomas podem surgir de repente. Duras articulações, febre, fadiga, lesões na pele, fotossensibilidade. Também existe tratamento, mas não cura definitiva. Já a fibromialgia é uma síndrome que se manifesta com dor em todo o corpo, principalmente na musculatura. A dor acomete o corpo todo, além da fadiga, alteração no sono, ansiedade, depressão e alterações intestinais. Alongamento, musculação e atividades aeróbicas são indicados para melhorarem os sintomas, já que não há cura. As crianças também podem ter doenças reumáticas. O tratamento é o mesmo. Vale prestar atenção para saber se as crianças têm algum dos problemas. Febre ou artrite. Dificuldade de movimentar algum membro e lesões na pele. Então, gente, fica a dica aí que esses tipos de doença, dessa doença autoimune, artrite, reumatismo, fibromialgia, principalmente artrite, não é só doença de gente idosa, gente. Acomete até crianças. Então, vamos parar com preconceito e lembrar que todo mundo aí corre o risco de ter, independente da sua idade, cor, raça ou sexo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo, um grande abraço, bom final de semana, até segunda-feira. Não faz parte do artrite, aproveita, venha fazer parte você também. Se inscreva no canal, o link das nossas redes sociais está aqui na descrição do vídeo. Aproveita e vai lá no nosso Instagram. Vamos ajudar a crescer o Instagram. Vamos lá para a nossa nova fanpage também. Venha fazer parte também, tá? E não se esqueça de deixar o seu like. Comentários, coloque aqui. Vamos compartilhar, vamos conversar entre a gente, tá? Fiquem com Deus e até o próximo Artrite Rheumatoide. Muito além das juntas. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri